Olá, Iaxianos do Facebook. Desculpem eu estar imitando o mineiro, mas é que eu queria falar sobre a festa de 30 anos da turma 284 que está chegando e promete. A festa vai ser no dia 22 de outubro, no Coração da Lapa, e eu vou. Se você ainda não adquiriu o seu convite, me diga, está esperando o quê? A galera da 284 quer ver todo mundo lá. E não vai ser você que vai ficar de fora dessa, não é?